Apesar de ser legalizada com base em uma passagem do Alcorão, a poligamia no Egito ainda causa muita polêmica. Não sou todas as mulheres egípcias que aceitam dividir o marido com a segunda esposa não. E nem todo mundo vê a poligamia de uma forma tão positiva nos dias de hoje. Mas o caso que eu trouxe aqui hoje não é tão simples assim não. O negócio é muito mais alento que vocês podem imaginar. Porque quem resolveu se aventurar em um casamento poligâmico dessa vez não foi um egípcio e muçulmano não. Foi uma egípcia. E ela não só se casou com o segundo esposo, como também se casou com o terceiro. Mas aí fica aquela dúvida no ar. Como que ela conseguiu fazer essa proeza? Será que o primeiro esposo dela aceitou dividir a esposa com mais dois caras? Isso é permitido por lei? É permitido por lei religião? Vocês vão descobrir tudo no episódio de hoje. O meu nome é Lana, esse é o canal Brasileira no Egito. E estamos de volta com mais um episódio da nossa playlist Escândaros das Arábias. Escândaros. Com a nossa playlist Escândaros das Arábias, onde eu trago os maiores bafões, notícias que aconteceram no Egito e no Oriente Médio. Se prepara que o pesado de hoje tá, ó, casos de família. Eu acredito que a maioria de vocês já sabe o que é poligamia, né? Que é o casamento com mais de uma pessoa. E tem duas formas de poligamia. A primeira é a poliginia, que é quando um homem casa com mais de uma mulher, né? Casa com duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas esposas. E a segunda é a poliandria, que é quando uma mulher se casa com mais de um homem. Aí vocês perguntam, nossa, e existe mulher que casa com mais de um homem? Sim, gente. Tem vários países que isso é até normal. E os maridos são chamados de irmãos. Só que no caso aqui da nossa história, no Egito, né? No país muçulmano, então a poligamia não é liberada pra mulherada, não. Só os homens. Só os homens que têm o direito de se casar com mais de uma esposa. E eu trouxe pra vocês a justa frase que fala sobre isso no Corão. É algo mais ou menos assim, traduzido pra português. Case-se com aquelas que lhe agradam de outras mulheres. Duas, três ou quatro. Então os muçulmanos têm esse limite de poder casar com até quatro mulheres. Só que tem uma segunda frase, né? Uma segunda sentença que vem depois dessa daqui, que diz o seguinte, olha só. Se você tiver motivos pra temer que possa não ser capaz de tratá-las com a mesma justiça, então se case apenas com uma. Essa frase aqui basicamente diz o seguinte. Se você acha que não vai tratar todas as esposas de forma igualitária, né? Se você não vai poder dar a mesma grana, não vai poder dar a mesma atenção, o mesmo número de filhos, enfim, um monte de coisa, então se case só com uma. Mas vamos ser bem sinceros aqui. Entre eu e vocês, vocês acham que é possível dar exatamente as mesmas coisas, exatamente tudo igual para duas pessoas diferentes, né? Dar os mesmos sentimentos, a mesma atenção, o mesmo tempo, tudo igual? Eu não sei. Nem que se o cara fosse o Superman, acho que ele ia conseguir essa proeza. Gente, isso é um negócio muito complexo. Por isso mesmo que muitas escolas islâmicas, apesar de não proibir, né? Eles não podem proibir, porque é algo que consta ali na religião. Eles não incentivam, eles não chegam pra todo cara e falam, olha, você tem que casar com mais uma, mais duas, mais três. Vamos lá, galera, se casem com várias mulheres. Eles não incentivam isso. É basicamente o que acontece no Egito. Só que no caos de hoje, né, depois de explicar pra vocês mais ou menos como que funciona essa questão da poligamia lá no Egito, quem causou não foi um egípcio. Foi uma egípcia. E ela foi pega no flagra. De acordo com o site Ruxia Today, uma mulher lá no Egito, muçulmana, foi levada pra julgamento em corte no Cairo, depois de ter sido acusada de estar num relacionamento poligâmico por mais de cinco anos. Ela se casou com seu primeiro esposo há seis anos atrás. Eles moravam juntos, eles têm filhos juntos, eles têm a casa deles, têm a família deles já constituída, né? E aparentemente, era um casal feliz, né? Por isso que eu falo muito pra vocês. Não se espelhem em casais felizes da internet, principalmente. A gente não sabe nem como que é a vida do nosso vizinho, que tá do nosso lado todos os dias. Imagina o casal da internet. Você vê ali no Marilove, e não sei o que, aquela coisa, viagens, maldivas, fotos, jantares e flores. E de repente, gente, é descoberto ali um monte de gaia, um monte de coisa, um monte de coisa errada. Então, ó, prestem atenção nos casais que vocês se inspiram, tá? Num belo dia, vamos chamar aqui esse marido de esposo 1. O esposo 1, ele voltou pra casa mais cedo, né? Porque ele tinha largado lá do serviço mais cedo, e foi pra casa pra almoçar com a esposa e com as crianças. Chegando em casa, ele se depara... Com o quê? Não, não, não é o que vocês imaginam. Ele se deparou com a casa vazia. Aliás, só as crianças estavam sozinhas lá em casa. E não eram crianças grandes, eram crianças pequenas. O filho mais velho, por exemplo, só tinha 4 anos de idade. 4 era 5? 4 mesmo? Aí ele pensou, meu Deus do céu, cadê a minha mulher? Se ela não tá aqui, largou as crianças sozinha. Onde é que ela tá? Ela não falou pra onde ia, não falou que ia sair, não falou nada. Aí ela perguntou pro Mohamedzinho lá, o filho mais novo. Mohamedzinho, onde é... Aliás, não é Mohamedzinho, o nome dele é como mesmo? É Mohamedzinho mesmo. Aí ele perguntou pra ele, filho, onde é que tá a sua mãe? Onde é que foi parar a sua mãe? Foi comprar alguma coisa? Cadê ela? Aí o menino falou, Ih, pai, na verdade, a mãe tava aqui com o vizinho, eles estavam no quarto dela há um tempo. Aí depois eles saíram junto pra comprar um negócio, um tal de lingerie. Chegar cansado do serviço, né? Descobrir que a mulher tava indo comprar lingerie com o vizinho, meu Deus do céu. Nem preciso falar pra vocês que o sangue árabe do nosso egípcio, o marido número um aqui, ferveu, que até entrou em munição. Só que ele segurou a barra e foi muito inteligente. Eu até gostei dessa atitude dele, achei muito inteligente mesmo, porque olha o que ele fez. A matéria diz que, ao invés de ir lá atrás dela e soltar os cachorros, e brigar, e quebrar o pau, e não sei o quê, ele foi mais esperto. Ele começou a fazer um trabalho, ele bem minucioso, e cirúrgico. Todos os dias ele decidia voltar mais cedo pra casa um pouquinho, pra começar a ficar de butuca atrás dos movimentos da esposa dele, pra descobrir de fato o que que é que tava acontecendo. Até que ele descobriu algo que era muito pior do que ele pensava. Ele descobriu que todos os dias, às 11 horas ali, cravado bonitinho no relógio, a esposa dele partia pra casa do vizinho, gente. Ela ia pra casa de Vitão número 1 e ficava lá mais ou menos duas horas todos os dias. Tenho certeza que não estavam cantando flores, né? Tenho certeza que eles estavam aprontando muita coisa ali. E depois ela voltava pra casa, mais ou menos uma hora da tarde, e ia fazer almoço pras crianças, né? Porque coitada dessas crianças, morrendo de fome. Aí, depois de fazer o almoço, de dar almoço pras crianças, ela largava os moleques de novo em casa, e ela ia pra onde, gente? Ela ia se encontrar com o Vitão número 2, porque não bastava um, ela tinha dois. Ela ia pra casa de aluguel que ela tinha lá, acho que no mesmo prédio até, e ficava mais duas horas com outro vizinho lá. Com certeza também não tava cantando flores, com certeza tava fazendo outras coisas piores ainda. E depois que ela terminava toda essa maratona de Vitão pra lá, Vitão pra cá, vizinho um, vizinho dois, ela voltava pra casa, como se nada tivesse acontecido, e esperava o marido dela chegar do trabalho. Só que aí, ele precisava de provas pra poder ir na corte, né? Pedir o divórcio, ou sei lá, denunciar a mulher, porque eu acho que traição é crime, né? E aí, o que ele fez? Ele foi fuçar nas coisas da mulher. Gente, ele virou basicamente um siassai aqui, um James Bond. Ele entrou no quarto ali de Butuca, quando ela tava na casa do vizinho, e foi procurar. Começou a procurar, procurar, e achou dentro das lingeries dela. Dentro das lingeries da esposa, ele encontrou dois contratos de casamento orfe, aqueles casamentos de procuração. Que é o Fabio, esse casamento só pra dar um negócio ali que vocês já imaginam. Então, fica aqui meu questionamento. Será que essas crianças são filhas do primeiro marido? Vai saber se não é filho do segundo e do terceiro? Meu Deus do céu! E depois de pegar as provas cabais do crime, o nosso esposo número um se encaminhou diretamente pra delegacia e tacou tudo lá no ventilador. Aí, já na hora, a esposa dele já foi direto também levada pra delegacia, foi detida e foi apresentada, né, pra uma corte pra julgamento. Porque o que ela fez é crime. Não só pela traição, né, por ter traído o marido, mas porque ela se casou com mais dois homens. E, como vocês sabem, a poligamia para mulheres, ou seja, a poliandria, é proibida no Egito. Aqui no Brasil, é proibida pra ambos os sexos, tanto pra mulher quanto pra homem. É passível tanto de prisão quanto de multa. E lá no Egito também, só que no caso de mulheres. E também no caso de um cara. Vamos supor que o cara se casou com cinco esposas, não com quatro, que é o limite permitido. ele também vai pagar por isso, porque também tá errado. Enfim, tem várias regras, além desse negócio de poder casar só com quatro mulheres, também tem uma regra que fala que tem um período pra você casar com a segunda esposa, tem um período de divórcio. Por que que um homem pode e por que que uma mulher não pode? Aí eles explicam o seguinte, são palavras deles, não são palavras minhas, não confundam as coisas. Antigamente, na época que o Islã apareceu há centenas e centenas de anos atrás, e tinham várias coisas acontecendo na sociedade. Além do Islã ter começado a surgir naquela época, eles precisavam de mais adeptos, então precisavam que as pessoas se reproduzissem mais. Vamos, galera, fazer mais filho, fazer mais filho, porque além de ser uma maneira de reproduzir, expandir a religião, também era uma forma de sobrevivência, né? E pra facilitar esse processo, os caras acabavam casando com mais mulheres. E também tem a questão que naquela época não tinha muitas guerras, então tinha muitas mulheres que ficavam viúvas, muitas crianças que ficavam órfãs, então eles meio que acolhiam essas mulheres, mas pra acolher uma mulher dentro do Islã, você precisa se casar com ela. Então eles casavam com essas mulheres, e aí, obviamente, eles viviam como casal, e etc, etc. Mas tem toda essa questão histórica, né? Não só no Islã, mas também em diversas outras culturas, diversos outros países, a poligamia também era normal, né? Mas, apesar de tudo isso, hoje em dia a poligamia já não é tão bem vista como eu falei pra vocês. E por conta disso, tem vários grupos de defesa aos direitos das mulheres que tentam entrar com projetos, né? Tentam brigar na justiça pra que o governo mude essa regra de que a esposa tenha que autorizar que o marido se case com a segunda esposa, né? Pra que não cause danos físicos nem morais na mulher. Enfim, tem várias coisas sendo discutidas neste exato momento enquanto nós assistimos esse vídeo em relação à poligamia lá no Egito. Aí eu tenho uma missão pra vocês aí nos comentários. Apesar de não ser permitida a poligamia aqui no Brasil, né? De ser crime tanto pra mulher quanto pra homem, eu queria saber a opinião de vocês. Você aceitaria dividir o seu cônjuge com outra pessoa? Você aceitaria dividir a sua esposa ou seu esposo com a outra pessoa? E mais, você também teria coragem de se casar com mais de uma mulher ou mais de um homem? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Coloque nos comentários que eu quero saber. Não se esquece de se inscrever no canal e de seguir a gente lá no Instagram arroba brasileira no Egito que tá rolando um sorteio muito legal de vários produtos diretamente do Egito. Tem papiro, tem caneca, tem um monte de coisa. Então vai lá pra participar desse sorteio. É isso aí. Tchau, tchau! 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 Tchau!